Amar pode doer, pode machucar às vezes Mas é necessário pra te fortalecer Quando amar de verdade, não terá olhos pra mais ninguém Vai sentir saudades quando lembrar desse alguém Basta ver uma fotografia pra lembrar dos momentos juntos Daquele sorriso, do melhor abraço É algo que você nunca sentiu E você vai sentir que vale a pena se te faz sorrir Se te faz bem e se te faz feliz Por que não arriscar a sorte no amor? O coração chega a acelerar Suas mãos tremem e começam a suar Você não consegue olhar E perde até o jeito de falar E o nervosismo toma conta Basta ver uma fotografia pra lembrar dos momentos juntos Pra aquele sorriso, do melhor abraço É algo que você nunca sentiu E você vai sentir que vale a pena se te faz sorrir Se te faz bem e se te faz feliz Por que não arriscar? E por que não tentar? Se vai dar certo ou se vai durar Entregue ao tempo, ele vai te mostrar Acredite no amor Ele te contou Ele te contou E você vai sentir que vale a pena se te faz sorrir Se te faz bem e se te faz feliz Por que não arriscar? E por que não tentar? Se vai dar certo ou se vai durar Entregue ao tempo, ele vai te mostrar Acredite no amor Ele te contou E por que não vai te mostrar E você vai ter certo ou se vai durar E você vai ter certo ou se vai durar